E aí pessoal, tudo bem? E hoje estamos aí na colheira do grão, conforme a apresentação, o qual vocês já viram. O milho pessoal foi plantado no dia 5 de janeiro e foi colhido agora no final de junho de 2020. Atualizar vocês aí. Esse milho é um milho A9606. Ele é um milho específico para silagem, pessoal. Então lógico, o rendimento dele não é igual ao específico padrão. Mas esse ano aqui a gente obteve uma produção maior que a do ano passado. Produzindo aí um total de 5.600 quilos por hectare na média que a gente plantou aqui. Ok? Totalizando aí 93 sacos por hectare, certo? Pessoal, eu fiz um sistema de foco aqui meio diferenciado. Preste bem atenção aqui à diferença que está acontecendo nesse exato momento. Olha só. Lembrando que no final do vídeo eu volto a apresentar essa mesma parte aqui. Ok? Está vendo? Olha o sistema frontal. Abaixado praticamente tudo. E vai se estendendo. E vai focando. Bem aí a entrada do milho na maquininha. Lembrando que tem um videozinho de apresentação da marca. Está aqui na descrição, no segundo link da descrição. Certo? E no primeiro link da descrição está o vídeo da Silagem. E é do mesmo milho desse aí. Lembrando aqui, pessoal. Ela está no sistema de regulagem para limpar. Ela está quase a 100% máximo aqui. Lembrando que com esse sistema aqui você consegue obter um milho bem limpo. Mas porém, aquele milho bem liviano. Ou seja, aquele escarocínio pequenininho da ponta da espiga. Geralmente sai na palha do milho aí. Ok? Para que não tenha essa perca. Você tem que escolher o milho um pouquinho mais sujo. Certo? Mas aqui está limpo até demais, pessoal. Não é necessário limpar desse campo. É somente uma demonstração aí. De equipamentos. Que consegue escolher o milho bem limpo. Consegue. É só querer. Não é só que tem um pouquinho de perca daquele milho liviano. Certo? Só fazendo o contorno aqui. A gente vai estar mostrando aqui, pessoal. A parte frontal aí. Um amigo me perguntou se tem perca de espiga com esse equipamento. Pessoal, se dirigir perfeitamente aí conforme o equipamento tem que ser direcionado à rua do milho. Não tem perca de espiga, pessoal. Eu gravei aí por inúmeros minutos aí. Com esse tipo de foca aqui. Observando se tinha perca de espiga. Não tem, pessoal. Somente naqueles momentos que você dá uma vacilada ou um lado com outro. A espiga automaticamente ela meio que salta, pessoal. Dependendo, ela bate aí nas carenagens laterais e cai na rua assim. Ela puxa. Mas dependendo, ela salta fora. Certo? A gente colocou a câmera aí. Eu coloquei. E dá de monitorar essa parte. Aí, pessoal. Voltando novamente aí. Trabalhando em média, pessoal, de 7,5 km hora. 2.200 RPM. O trator fez 5 litros por hora. Ok? Qualquer sugestão sobre o vídeo pode estar deixando nos comentários. Um forte abraço a todos. Fique com Deus. E até a próxima. Fique com Deus.